Olá meu povo, hoje é o que? Hoje é o que? Hoje é 31 de julho, 31 que é o último dia do mês Estamos acabando julho, este ano está voando, voando E eu estou gravando este vídeo aqui pela terceira vez, tá? Agora eu espero que eu consiga botar ele no ar A primeira vez, o que aconteceu? Deu problema no áudio A segunda vez eu não sei o que aconteceu, que o arquivo sumiu e eu não sei como isso aconteceu E eu estou gravando ele pela terceira vez, então por favor me dê uma moral aí Já clica logo no gostei sem nem saber o que é Mentira que você já sabe que você já clicou no título do vídeo, né? O vídeo de hoje eu vou finalmente responder as perguntinhas de você Aleluia! Eu fiz este vídeo pedindo para vocês deixarem perguntinhas lá no Instagram e lá no Facebook Nesta fotinha que vai aparecer aí na tela E vocês deixaram muitas perguntas, muitas, muitas, muitas E eu vou tentar na medida do possível responder todas aqui neste vídeo, tá bom? Então segura aí, senta, se você quer saber se a sua pergunta for respondida Quer ter curiosidade da minha vida? Então você senta aí que agora nós vamos responder as perguntas Vamos lá! A fotinha do Facebook que é menos do que do Instagram, tá? Daniela Araújo perguntou Qual foi a sua maior preocupação quando Alice nasceu? E pretende ter mais filhos? Manda beijos! A minha maior preocupação quando Alice nasceu, eu falei até isso no vídeo de amamentação Eu tinha medo de não conseguir ter leite para amamentá-la e de ter gastura e não conseguir dar mamar Eu acho que esse era o meu maior medo De cuidar, eu já sabia que eu saberia mais ou menos, né? Porque eu sou enfermeira, então assim, eu já tinha lidado com cuidados com o bebê Então eu já sabia Eu tinha medo mais mesmo em relação a eu poder ter... Nutrir ela, entendeu? Essa era a minha maior preocupação E se eu pretendo ter mais filhos, quero sim Eu queria ter mais dois, mas não só quer ter mais um Então nós teremos mais um, tá? Thalita Silva perguntou Beijo, Thalita, sua linda Então, respondendo a sua pergunta Passar a gestação longe dos familiares foi bem ruim, bem triste Porque a gente quer que a família esteja ali acompanhando cada momentinho Cada crescimento da barriga Assim como depois que a Alice nasceu também Eu gostaria que a família estivesse perto assim Acompanhando o desenvolvimento dela Mas graças a Deus hoje em dia tem internet para isso Então tanto na gravidez como agora Eu estava sempre gravando vídeos A gente estava conversando pelo vídeo, né? Do WhatsApp, então isso mantém a gente mais próximo Graças a Deus a internet faz isso, né? Então eu acho que já se tornou mais fácil Eu já moro longe da minha família há sete anos, né? Porque desde que eu casei eu morava no Rio Já moro longe da minha família E agora moro aqui em Salvador Longe Então eu já aprendi a aceitar isso Então eu lido bem com essa distância E a outra pergunta dela foi Como que eu controlava minhas expectativas, medos e dúvidas Que surgiam ao longo da gestação? Eu procurava ler bastante E para me informar bastante do que eu não sabia Para poder tirar o medo de qualquer coisa Mas quando eu via também Que às vezes você lê demais E lê besteira Lê coisas que acabam te dando mais medo ainda E quando eu via que estava meio ultrapassando Estava lendo coisa demais Estava dando paranoia na cabeça Eu parava de ler Então eu tentava, como digamos assim Balancear isso, né? Tanto ter bastante informação Quanto saber distinguir Quando essa informação estava sendo demais E já estava fazendo mal para a minha cabeça Joyce Marques perguntou Como vocês e seu esposo se conheceram E como lidavam com essa ansiedade Enquanto tentavam engravidar? Beijo, Joyce A gente se conheceu há 12 anos atrás Vai fazer 12 anos agora de setembro Há 12 anos atrás Quando o Bruno morava lá no Espírito Santo Ele estava estudando Ele morava lá no Espírito Santo E eu já morava lá, né? Porque ele é do Rio E a gente se conheceu E começou a namorar E desde então não nos largamos mais Aí a gente se namorou o quê? 5 anos à distância Ele no Rio Porque ele voltou A gente se conheceu Mas em setembro, em dezembro Ele voltou para o Rio Então a gente só namorou perto 3 meses Aí a gente ficou namorando à distância Esse tempo todo E estamos aí até hoje, né? Depois de 5 anos casamos E estamos aí 12 anos juntos E como que eu lidava com a ansiedade Quando tentava engravidar? Eu confesso que eu sou uma pessoa hiper, ultra, mega ansiosa Eu chorava Eu lidava chorando Isso não é um conselho não Mas eu chorava Todos os meses quando a minha situação vinha Que eu queria engravidar Eu chorava Mas eu tentava ficar calma Porque eu sabia que a hora certa ia vir Deus sabe de todas as coisas Então ele sabia a hora certa E exatamente foi a hora certa Daiana Lima perguntou Desculpa a intimidade Mas como está a relação íntima com o seu esposo Depois do parto? Uma relação está ótima Está boa Está como antes Assim Não exatamente quando antes Porque agora a gente tem um bebê, né? Então não é assim a mesma coisa Porque temos certos horários, né? Então Mas a relação continua bem Continua ótima Graças a Deus O casamento está aí Tranquilo Mantendo caldo A Helena também perguntou Qual a minha profissão E ela falou Vejo que a Alice dorme no seu quarto Quando você pretende colocar ela no quarto dela A minha profissão Eu sou enfermeira Mas eu não exerço Hoje em dia eu trabalho só com No YouTube, blog e tudo isso Mídias sociais E a Alice dorme no meu quarto Sim, ela dormia no berço Ela dormia no berço portátil Agora ela dorme no berço mesmo dela Daqui do quarto dela Que a gente tirou e botou lá Porque ela já estava ficando muito pequenininha no outro E quando eu pretendo colocar ela no quarto dela Eu vou te confessar que eu não sei A nossa previsão seria mais ou menos por seis meses Então vamos ver Porque aí ela já está mais independentezinha Já sabe girar Já vai saber se virar para ficar sozinha no quarto dela Então eu acho que lá para os seis meses Ela vai vir aqui para o quartinho dela Cássia Leite perguntou Como está sendo conciliar blog, casa, bebê, marido e bíblia? Dá tempo para tudo? Rios, beijo, Ju e Alice Beijo, Cássia Ah, está difícil, né? A pessoa tanto que agora eu estou aqui gravando É final de semana e Bruno está o quê? Está lá com a neném Durante a semana é uma correria complicada Porque como vocês veem nos vlogs Na hora que eu vou almoçar Alice acorda Na hora que eu quero fazer alguma coisa Alice acorda Então é meio complicado O Bruno antes ele passeava muito mais Agora ele está passeando um pouco menos Porque eu não tenho muito tempo vago Eu passeio mais por aqui Mas está dando para dar conta A gente vai se virando e vai se ajeitando assim Renata Cruz perguntou Qual a profissão do seu esposo? Me manda beijos Beijo, Renata O meu marido, ele é militar A Letícia Andressa perguntou Como é sua rotina com o marido de serviço? Eu já botei um vlog aqui no canal No dia que o Bruno está de serviço É uma tristeza, tá? Porque eu tenho que dar conta sozinha Porque quando ele está trabalhando normal Ele volta para casa para me ajudar Quando ele está de serviço eu tenho que fazer o quê? Dar banho, voltar para dormir, fazer tudo sozinha Então é mais complicado, mais o quê? Mais nada que a gente não dê um jetinho, na verdade A Kelly Fernanda de Souza Sacani perguntou Quantos filhos vocês pretendem ter? Dois Qual vai ser o tema da festinha de um ano da Alice? Eu não sei se eu vou fazer festa É muito provável que eu não vá fazer festa para a Alice Eu quero fazer outra coisa Mas talvez eu faça um bolinho Mas eu não vou contar o tema Óbvio que eu não vou contar o tema Então vocês vão ter que ficar ligadinho aqui no canal Para saber qual vai ser o tema, tá? Agora vamos para as perguntinhas do Instagram Arroba Curiosa Ju Liz Doutro Beijo Liz, sua linda Quando você começou no YouTube E qual é o YouTube que você é fã? Eu comecei no YouTube em 2000 e quê? 2014? Não, 2013 Aí eu comecei tem um bom tempo Eu comecei em 2013 Só que, na verdade, eu vou falar a verdade Eu comecei Aí eu parei Eu botava vídeos assim Uma vez ou outra Aí depois eu comecei mesmo A postar vídeos diretão Todos os dias em 2014 A partir de janeiro de 2014 Foi quando eu falei Agora eu vou botar vídeos E foi quando eu comecei mesmo A produzir de verdade E youtuber que eu sou fã Eu sou fã de vários youtubers Que eu adoro Então assim, não tem nem como dizer Nath Nascimento ADV Perguntou O que te motivou a virar youtuber? Eu já contei num vídeo uma vez Mas o que mais me motivou a virar youtuber É como eu falei Meu marido é militar A gente vive se mudando Então assim Pra eu ter um emprego fixo É mais complicado Então E eu me sentia muito sozinha Desde que eu casei Foi quando eu comecei a fazer meu canal no YouTube Eu me mudei Pra uma cidade nova Que eu não conhecia ninguém E ele não conhecia ninguém Nós dois chegamos Com uma nova vida Que era casado E numa cidade totalmente diferente Então Eu encontrei no YouTube Uma forma de me expressar De conversar De poder falar sobre a minha vida Meus sentimentos e tudo Pra poder Não me sentir tão sozinha Então Isso que me motivou A virar youtuber Entendeu? Ter essa amizade aí Com vocês Que são minhas amigas Blogosféricas Da internet Existe essa palavra? As minhas amigas online Virtuais Isso Pronto Achei a palavra Minhas amigas virtuais Tá? E muito obrigada pelo carinho E pelo apoio de todas vocês Tá? E um beijo pra Nath Que mandou a pergunta Agora vamos para a pergunta Da Wesley e Viviane Como está a nova rotina Como mamãe? Está ótima Eu estou amando É uma rotina corrida É muita coisa pra fazer É uma coisa nova Realmente uma novidade Mas eu estou amando A nova vida de mamãe Beijo Wesley e Viviane No caso deve ser a Viviane Que fez a pergunta Gente eu estou falando rápido Que é pra poder o vídeo Não ficar muito longo No RG perguntou Há quanto tempo Você estava querendo ser mamãe? Eu quero ser mãe Desde sempre Sempre foi um sonho Da minha vida Mas a gente sempre começou Eu e meu marido A gente sempre começou Muito de quando seria A época e tal E a gente decidiu Que no ano passado Não Isso Que no ano passado A gente ia começar a tentar Que foi em 2016 E aí isso veio em 2017 Que aí seria um bom ano Pra gente Que ela poderia Crescer um pouco Antes da gente se mudar de novo Pra quem não sabe Vou me mudar de novo Beijo Sua linda Obrigada pela pergunta Maísa Martinelli 24 perguntou Quais as maiores dificuldades Que você está encontrando Na maternidade? Graças a Deus Eu não estou encontrando Muitas dificuldades Como eu já falei no vídeo De amamentação Eu fui abençoada Estou conseguindo dar Um marzinho Que é o meu maior medo Em relação à maternidade De eu não conseguir Amamentar a minha filha Mas graças ao meu bom Deus Eu estou conseguindo Amamentar Então assim Eu não estou encontrando Muitas dificuldades Eu acho que quando a gente Tem amor Quando a gente tem dedicação Eu acho que a gente Transforma as dificuldades Em pontos positivos Então está sendo muito bom Beijo Maísa Gadelhas Gadelhas Chase Pensa em ter outros filhos Estou atorando seus vídeos Beijo Sua linda Já respondi essa A Edivane A Fabi perguntou Oi Ju Gostaria de saber Qual é o seu maior sonho Hoje O meu sonho Eu vou falar Um sonho profissional No caso Seria O nosso canal aqui Crescer E chegar O que A 100 mil inscritos Para eu ganhar A platinha Do Youtube De 100 mil inscritos Pode parecer besteira Mas é É um reconhecimento Que todo mundo Que trabalha com isso Gostaria de ter Então O meu sonho No momento Seria Ter um reconhecimento Como Youtuber Viver disso Do Youtube Do blog Tudo mais Beijo Sua linda Blog Débora Enes Que está gravizinha também Beijo Débora Qual foi a maior dificuldade Que você encontrou Nesses anos Trabalhando como Youtuber E como fez Para passar por essa dificuldade Beijo Estou ansiosa Para te ver na CNB Para você ver como Esse vídeo é antigo Foi antes da CNB Eu não consegui ver A Débora na CNB Olha A maior dificuldade Que eu encontrei Nesses anos Trabalhando com o Youtube Realmente Eu acho que é crescer É crescer Vamos ser sincera Vamos ser sincera aqui É crescer É difícil É uma coisa complicada A gente produz conteúdo A gente tenta inovar A gente faz de tudo Se dedica Mas o bichinho É complicado de crescer Eu não sei Se seria sorte O que seria Se seria dedicação Mas Eu acho que essa É a maior dificuldade E como fez Para passar por essa dificuldade Estou tentando ainda Não é colega Estou tentando Estou me dedicando Eu acho que a melhor Melhor coisa Para passar É a dedicação Então estou me dedicando Ao máximo Produzindo conteúdos Tanto que nesse mês Nós vamos ter vídeo Todos os dias Nesse mês de agosto Que vai entrar Amanhã Isso é Esse mês de agosto Que entra amanhã Esse vídeo está quase Quase em tempo real Estou gravando Aqui hoje Para postar amanhã Então O mês começa amanhã E teremos vídeo Todos os dias Então me dedicando ao máximo Eu acho que um dia Eu chego lá Liviana mandou Beijo Como você nasceu E como ele está sendo Como pai O relacionamento está ótimo Eu já respondi A pergunta da outra linda E Como ele está sendo Como pai Ele está sendo ótimo Pai Vocês podem ver Nos vlogs Tanto que agora Ele está com a Alice Para poder gravar Então ele me ajuda muito Tanto na minha vida Pessoal assim Profissional Pessoal Me apoiando Quanto no cuidado Com a Alice Ele dá banho Ele joga fralda Ele sabe fazer tudo Então ele está sendo Um pai maravilhoso Nota Beijo Natália Dudinha Pontes Perguntou Como foi Se ficou sua relação Com a Romário Depois da neném Já respondi Essa também Beijo Dudinha Daniele Adlerbog Perguntou Você sentiu algum tipo De medo Quando a Alice nasceu Já respondi Essa também Dani Beijo Lária Elizabeth Perguntou Como e quanto Você conheceu Tuca, Elo E Thaís Qual a sua maior referência No mundo de Youtube Já respondi Sobre a referência Do Youtube Lari E quando eu conheci A Tuca, Elo E Thaís E foram momentos diferentes A Tuca Eu já conhecia O canal dela E eu sempre deixava Comentários nos vídeos dela E quando eu me mudei Eu falei Ah, estou me mudando Para Salvador E coincidentemente Eu me mudei Para o mesmo bairro Do noivo dela Então a gente acabou Marcando se encontrar A Elo conheceu A Tuca no encontrinho Então um dia Aí eu e a Tuca Ia gravar E a Tuca chamou a Elo Para gravar também Aí eu conheci a Elo Nesse dia Que a gente foi gravar Junta Foi até um vídeo De Halloween Que está aqui no canal E a Thaís Eu conheci Quando No Réveillon Do ano retrasado A Tuca Vem passar o Réveillon Aqui em casa E trouxe a Thaís E a família dela também Então foi assim Que eu conheci a Thaís Todas elas Muito gente boa Beijo, Ari E Ana Rari Se perguntou Oi, Ju Adoro seus stories Com a Alice Haha Ela é uma gatona Minha pergunta Como você se sente Hoje sendo mãe Era tudo o que você pensava Quais os maiores perrengues Beijo E Ana Eu me sinto realizada Hoje sendo mãe Eu nasci pra isso Eu acho Eu amo mesmo ser mãe Tô amando E era o que eu repensava Assim Eu acho que as pessoas Criam muito medo Na gente Quando a gente tá grávida Ou antes da gente ter filho Eu não sei Se são pessoas Infelizes Às vezes Que ficam falando Ai, ser mãe é um saco Não sei o que Ficam falando umas besteiras Pra gente Que às vezes A gente fica pensando Que é uma coisa ruim Eu acho Ela perguntou Será tudo o que eu pensava Eu acho que é até melhor Do que eu pensava Eu acho que quando a gente Realmente quer mesmo Ser mãe Vem no momento certo É Não tem porque Não gostar E os perrengues É Eu acho que é a rotina Do dia a dia mesmo É conseguir dar conta De tudo De casa De comida De marido De caçou E de bebê Então eu acho que Esses são os maiores perrengues Bruna Machado perguntou Você pretende ter mais filhos? Sou muito fã do canal Beijo Já respondi essa Bruna Beijo Flávia Colosso Que perguntou Ju, gostaria de saber O que te motivou A ser blog e youtube Já respondi essa também Flá Beijo Marinho Carvalho perguntou Você consegue ter uma renda Com seu canal? Beijo linda É Eu não consigo ainda Ter uma renda Que me sustente Assim Eu ganho De nada Que dá com o que? Dá com os churros Pensei agora nisso Assim Eu tô com fome Pensei na comida Mas Dá pra um quebradinho Mas não dá pra Sobreviver ainda Com isso não Tá? Beijo Sua linda Lave Ponto Oliveira Ponto Cinco Ju Adoro seus vídeos E queria saber Como você lida Com as críticas Como que eu lido Com as críticas Ó Desnobro Tô brincando Eu tento ignorar O máximo possível Quando eu vejo Que é uma crítica Construtiva Que vai me agregar Vou lidar Vou agradecer Obrigada Estou tentando melhorar E vou explicar O que aconteceu Agora se a pessoa Já chegar aqui Com dois pés No giralho aqui E falar pra mim Assim Nossa O áudio Tá uma merda Aí Eu vou responder A pessoa do mesmo jeito Com a educação Porque eu acho Que quando a gente Responde com a educação A pessoa se quebra Porque ela vem Na intenção De que você fique com raiva No YouTube Tem muito isso Os haters Eles tem Aquele pensamento Assim Vou lá Espinhar ela E ela vai responder Com raiva Aí eu vou revidar Se você não revidar Se você ignorar Ou responder com educação É a melhor solução Porque as pessoas Vão acabar desistindo De te perturbar Então é isso que eu faço E dá certo Tá Faça isso na vida também E ignore Patrícia Anderlein Alves 0.1 Hotmail Grande Se não amei Oi Ju Sou só sua fã de carteirinha Adoro seus vídeos Ju O que mudou na sua vida Depois que você passou A sua irmã Expose A sua mãe O que mudou Entre vocês e seu marido Depois que a gente nasceu Manda beijo Beijo Patrícia Eu já respondi essa pergunta Assim mais ou menos Tá Eu falei que mudou Para melhor Reino Anderlein Das mais áticas Ju Quando você ir embora De Salvador Vai ser em que ano E pra onde você vai E depois Eu vou embora De Salvador No final do ano que vem No final de 2018 E nós vamos Pro Rio de Janeiro E vamos ficar lá E depois Eu não sei pra onde Se eu vou não Né Pretendo ir pra um lugar bom É Beijo Sua linda Obrigada pelo lugarinho Eu quero dizer Que viver longe Da família É bem complicado Realmente A gente sente falta Principalmente assim Tem momentos Que a gente quer Que a família Esteja ele presenciando Esteja Esteja acompanhando Eu acho que Já aprendi a lidar Mas é bem ruim Eu gostaria Fanny Santana Perguntou Oi Ju Sou de Salvador Também Conta pra gente Como é morar Numa área militar E suas restrições É super tranquilo Já é a segunda vila militar Que eu moro Lá no Rio Eu morava em uma E aqui em Salvador Eu moro em outra Mas é tranquilo Eu acho que Quando a gente É tranquilo A coisa é tranquila Se você quiser Me dá farra Dá problema Mas de resto É muito tranquilo Não tem tanta restrição Assim a restrição É em relação Ao seu comportamento Então como eu disse Se você for uma pessoa Comportada Você vai se dar bem Pique Underline Bates Perguntou Você pretende ter mais filhos Manda beijo Já respondi Niki Beijo Nari Tan Perguntou De onde é a calda de sereia Do seu ensaio gestante É da fotógrafa Beijo Nari Mas Silva Quadro Perguntou Quando vai ser o encontrinho Aqui em Salvador Só Deus sabe Mas vamos Vamos tentar fazer um Beijo Linda Walt Curiosa Ju perguntou Você pretende ter quantos filhos Já respondi Perguntou também Você já escolheu o tema Do primeiro ano da Alice Não Walt Curiosa Ju Também perguntou Você gosta de morar Aqui na Bahia Adoro Queria ficar aqui Principalmente onde eu moro Beijo Linda Obrigada pelo fã clube Maravilhoso Para quem não sabe Walt Curiosa Ju É o meu fã clube Estou muito famosinha It Não Itaone Eloisa Perguntou Existem muitas regras De morar aqui na Vila Militar Já respondi Essa também Itaone Beijo G3S3 Perguntou Pretende trabalhar fora algum dia Já sabe se vai fazer festa Para a Alice no bufê Ou só uma comemoração em casa Já tem o tema em mente Sobre o aniversário da Alice Já respondi E se eu pretendo Trabalhar fora algum dia Não sei Eu gostaria de trabalhar Home Office Com o Youtube Como eu disse Beijo G Larga Lê Perguntou Você já fez alguma faculdade Se sim Qual Se não Qual gostaria de fazer Qual foi o seu primeiro vídeo E se ainda está no seu canal Beijo Beijo linda Eu já fiz faculdade Eu fiz faculdade de enfermagem E pós-graduação em gestão Em saúde pública Ou seja Já respondi as duas perguntas Já fiz E o primeiro vídeo do meu canal É 50 fatos sobre mim Está meio estranho Está estranho Mas está aqui no canal ainda Porque eu deixei Porque eu sou dessas Que eu não tenho vergonha Do meu passado É Não farei festas Mas se fizer Levarei leitora sim Luau de Ornella Perguntou Ju você é linda Perguntou nada Ela falou Obrigada Lu Beijo Uma Underline Jovem tentante Perguntou Arroba Curiosa Ju você pretende Ter mais filhos Adoro seus vídeos Logos Por favor Manda beijo 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 Sua linda Já respondi a pergunta Vitória Apontunaste Ju Para você Uma relação maternidade Qual foi a sua maior dificuldade Já respondi Beijo Vi Tatiana Perguntou Ju Você já vai Ou já comprou O fone Protetor de ouvido E se comprou Onde achou Que fone Não sei que fone É esse mulher Me responde aí nos comentários Para poder eu responder Para você Então foi isso Gente Foi grande Foi grande Foi enorme Foi gigante Mas eu espero Que você tenha curtido Até aqui E que eu tenha Respondido as suas perguntas Então se a gente Chega aí a 30k Eu faço outro vídeo Respondendo a perguntinhas Bem diferentes Não as mesmas perguntas Gente Pelo amor de Deus Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de clicar No gostei Se inscrever aqui no canal Me acompanhar em todas as redes sociais E não esquecer Que a partir de amanhã Primeiro de agosto Vai rolar Veda aqui no canal Tá bom Vídeos todos os dias E eu espero vocês aí Não me abandonem Não me deixem Me acompanhem todos os dias Dos 31 dias de agosto Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.